Música Todo ano a gente sofre com perca de imóveis, essas coisas dentro de casa, água, jardim. No ano passado foi um aperreio pra gente, perdemos muitas coisas. A gente não podia dormir dentro de casa, nem eu nem meu vizinho, com água entrando dentro de casa. A noite toda a gente acordada, com água do joelho pra cima, acabando com tudo que tinha dentro de casa. Porque a gente dormia preocupado, então tava chovendo. Acordava com água debaixo das camas e perdendo tudo. Música Estamos na comunidade do Recreio, uma comunidade bastante afetada no período das chuvas. É uma comunidade que está em uma das áreas de risco do município. Então estamos fazendo a terraplenagem pra tentar minimizar essa situação. Nossos esforços estão sendo bastante intensos pra tentar minimizar essa situação. E o pessoal ter um pouco de conforto nesse período de chuvas que está por vir. Deus abençoe, Senhor Jesus. Esse povo que tá olhando por nós, que nós somos pequenininhos, não poderiam fazer nada. Só eles que podem fazer. E hoje nós estamos muito agradecidos aqui. Todo mundo aqui tá agradecendo pelo que tá sendo feito. Música O município hoje dispõe de 300 mudas pra distribuir nas comunidades. E pra comunidade aqui do Recreio, nós temos, vamos plantar 30 mudas de IP e de Oiti. Música Música